Chico Buarque, interpretação da música apesar de você, e de Jardias de Vasconcelos, hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão, crítica veemente a ditadura militar e ao regime militar, o estado de exceção. A crítica se direciona ao fascismo do general Médici em defesa do estado político neoliberal, a ditadura militar contra as transformações sociais. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu, você que inventou esse estado. A burguesia precisava de um proletariado obediente que suportasse, sem crítica, a dominação econômica e a exploração do trabalhador, a miseração do povo. Portanto, a referida foi artífice do golpe. Refere-se ao Médici em metáforas como capataz da burguesia, através do regime militar representando as três forças. Militares, exército, marinha e aeronáutica. Você inventou de inventar, provocando uma imensa escuridão. Você inventou pecando, esqueceu de inventar o perdão. Chico está hermeneuticizando o que foi a ditadura militar, prisões, torturas, assassinatos, em defesa do neoliberalismo, em proteção, a burguesia vampírica rentista. Então, com veemência, refrete, Chico, apesar de você, cuja tradução, a direita e a extrema direita, amanhã há de ser outro dia. Esse país vai mudar. A anticivilização não poderá prevalecer. Eu pergunto a você, onde vai esconder, da enorme euforia, como vai proibir, quando o galo insistir em cantar. Chico está referindo ao povo com consciência política ao perceber qual foi a verdadeira finalidade do Estado de exceção beneficiar tão somente a burguesia empobrecendo a sociedade trabalhadora. A água nova brotando E a gente se amando Sem parar Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar com juros Todo esse amor reprimido Esse grito contido Chico referia A sua própria pessoa Como perseguido político Distante do Brasil Para não ser preso Este samba no escuro Você que inventou a tristeza Tenha a fineza De desinventar Você vai pagar E é dobrado Cada lágrima rolada Nesse meu penar Chico exilado Manda seu recado Para os militares golpistas Dizendo Que não iria Desistir do Brasil Que a democracia Terá que vencer A cidadania Será reconquistada Apesar de você Amanhã Há de ser outro dia Ainda pago pra ver O jardim florescer Mandando recado Para o fascismo brasileiro Amanhã Amanhã Será outro dia O novo tempo Vai nascer Portanto Quando brilhar O novo sol Com seu esplendor De hidrogênio A ditadura vai acabar Vamos Redemocratizar Esse país O novo tempo O qual você não queria Você vai amargar Vendo o dia arraiar Chico está falando Do renascimento Da democracia Do bem-estar social E da retomada Da civilização brasileira Sem lhe pedir licença Eu vou morrer de rir Que esse dia Há de vir Antes do que você pensa Chico está Metaforando Um estado democrático Sem prisões Torturas E mortes Apesar de você Amanhã Há de ser Outro dia Você vai ter Que ver O amanhã Renascer Esbanjando Poesia Como vai explicar Vendo o sol clarear Vendo o sol clarear Chico refere Exatamente O estabelecimento Do estado democrático De direito Então Como vai abafar Nossa voz A cantar Em sua frente Essa música É perfeitamente Hermenêutica Para Os Nossos Dias Novamente A extrema direita Remanescente Do golpe De estado De 1964 De 1964 Bolsonaro E seus fanáticos Seguidores Deste modo Apesar de você Amanhã Há de ser Outro dia Você vai se dar mal O que faz Alexandre De Moraes Viva a vida A democracia O estado De direito E a inclusão social E de jardias De Vasconcelos A A A A A A A A A Obrigado.